Um casal foi preso com armas de fogo, drogas, ouro e dinheiro. A apreensão foi registrada pela PM no bairro Santos Dumont 1, em Governador Valadares. Os militares receberam informações que o homem estaria atirando e que traficava entorpecentes. O tenente Rafael Lemos explica outros detalhes dessa ocorrência. Durante a operação Bravo Torres, no bairro Santos Dumont 1, os militares do Tático Móvel e da Patrulha de Operações do Terceiro Pelotão recebeu informação que, na Rua 8, um casal estaria comercializando entorpecentes e estaria de posse de duas armas de fogo. Os militares deslocaram até o referido endereço para verificar a veracidade da informação, conseguiram realizar a abordagem do casal, sendo localizados dois revólveres, um calibre .38 e um calibre .32, poções de substâncias análogas à maconha prontas para a venda, a quantidade de R$ 759,00, cordões de ouro, buceiras de ouro e anéis de ouro. Os dois indivíduos foram presos por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo, sendo conduzido para a delegacia de plantão de governador Valadares. A mulher, a autora, já tem passagens policiais por disparo de arma de fogo e ameaça. A mulher, a autora, já tem passagens policiais por disparo de arma de fogo e ameaça. A mulher, a autora, já tem passagens policiais por disparo de arma de fogo e ameaça.